Música Oi gente, tudo bem? Nossa, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, nem sei mais como é que faz pra gravar Então gente, hoje eu resolvi trazer a primeira opção de maquiagem pro ano novo Resolvi não trazer nenhuma pro Natal porque já tá em cima e normalmente no Natal a gente não usa maquiagem muito forte É no ano novo, né? É mais sinônimo de festa, de curtir E essa é a primeira opção de maquiagem, é algo mais simples, mais leve Se você quiser, você pode trocar os cílios, né? Que eu sei que esse aqui é tipo gigantesco Essa maquiagem eu pensei pra aquelas pessoas que vão passar o ano novo na praia Ou que vão passar o ano novo numa chacra, em algum lugar que não seja uma festa tão chique Só pra ser mais iluminado, pra chegar em 2018 brilhando mesmo E gente, só pra lembrar pra vocês que eu tentei fazer esse vídeo com produtos muito acessíveis, tá? Então acho que todos os produtos que eu usei são menos de 50 reais Porque eu sei que muita gente gosta de fazer maquiagem Mas não tem muita grana pra investir Então eu usei produtinhos mais baratinhos nesse vídeo, tá bom? Bom gente, então eu vou começar preparando minha pele pra receber a base Eu vou limpar minha pele com água micelar da L'Oreal Limpar bem Depois eu vou hidratar minha pele com o hidratante da Mary Kay pra pele mista e oleosa Então você tem que hidratar com o hidratante pro seu tipo de pele Então se você tiver pele seca, você hidrata com o de pele seca, oleosa, pele de pele oleosa e assim por diante, tá? Depois eu vou passar o meu primer, que é o bálsamo pós-barba, porque ele tem bastante glicerina E ele vocês encontram em farmácia Vou hidratar minha boca com manteiga de cacau E agora a gente vai começar a pele, tá bom? Eu usei essa base da Vult que eu gosto muito dela Ela não deixa um aspecto muito oleoso na pele depois de um tempo de uso Ainda mais minha pele que ela é oleosa, eu acho que recebe bem Então eu vou primeiro passar com o pincel Kabuki E depois eu venho com a esponjinha, dando batidinhas por cima pra assentar melhor a base na minha pele Corretivo eu vou usar uma base, que é da Tracta, a número 2 Eu vou passar nas áreas de iluminação, testa, nariz, arco do cupido, queixo, abaixo do zigomático Abaixo dos olhos e na pálpebra pra também servir de primer pros olhos Depois disso eu espalho primeiro com o pincel Kabuki, dando uma batidinha, uma arrastadinha E depois eu venho com a esponja, só pra tirar a marcação que o pincel talvez tenha feito Eu faço isso em todas as regiões, até abaixo dos olhos, menos no nariz, tá bom? Porque se eu passar o pincel no nariz, fica muito pesado, não fica a iluminação certinha Depois eu venho com o pó, pó translúcido da Vult e passo principalmente nas regiões que eu passei o corretivo Em mais quantidade e depois eu só passo um pouquinho nas outras regiões do meu rosto Agora para os olhos eu vou pegar esse tom da paleta de contornos da Louis Ance Com um pincel de esfumar e vou fazer o meu côncavo Só que em vez de fechar, eu vou meio que jogar ele pra fora em direção à minha sobrancelha E isso vai auxiliar na hora de cortar o côncavo aberto, tá? Então vocês podem ir esfumando e passando mais sombra até ficar na intensidade que vocês gostam Depois disso eu venho com o marrom um pouquinho mais escuro, esse é o da Vult Um pincel de esfumar um pouquinho menor E passo na mesma região Não levo tanto pro canto interno Eu vou concentrar mais no canto externo do meu olho E vou sempre esfumando bastante Volto com o pincel anterior sem nenhum produto Só dou uma esfumadinha Agora eu venho com o meu corretivo e vou cortar o meu côncavo, tá gente? Nessa parte vocês tem que ter muito cuidado Então tem que fazer tipo uma ondinha no final do olho de vocês E tomem cuidado pros dois olhos ficarem muito iguais, tá bom? Então façam com bastante calma essa parte Depois disso eu venho com essa sombra da Vult Que é como se fosse uma cor de pó É tipo como se fosse um tom da minha pele Só que com brilhinhos dourados E passo em toda a região que eu cortei o meu côncavo E agora eu venho com esse pigmento muito lindo Da Boticário Da linha Intense, eu acho Ele não tem cor, não tem número, não tem nada Eu acho que é o único que eles têm Ele reflete prateado Nossa, ele é muito lindo Agora é a hora do delineador Então tem que tomar bastante cuidado também Porque o delineador tem que seguir a ondinha que vocês fizeram no côncavo É importante que tome muito cuidado na hora Pra que não fique torto um lado e o outro Então eu fiz com bastante calma Mostrei mais a pontinha pra vocês O resto é um delineado normal E vou colar meus cílios Esses cílios gigantes, gente Eu mesma fiz Se vocês quiserem eu trago o vídeo aqui Ensinando vocês como é que faz esse tipo de cílios Agora na minha linha d'água eu vou passar um lápis bege Pra abrir mais o olhar Pra ficar mais bonito Depois eu venho com a sombra marrom escuro Que a gente passou no côncavo Com o pincel de precisão Passo abaixo do meu olho Pra dar um voluminho a mais Mas eu vou passar mais duas outras sombras, tá? Vou passar um pouquinho de sombra preta Só no canto externo Pra dar um pouquinho mais de profundidade Pra equilibrar com os cílios pretos de cima E vou passar um tom O primeiro tom de marrom que a gente usou Abaixo do marronzinho mais escuro Pra dar uma esfumada melhor Agora pra pele eu vou usar esses três tons da paleta da Louis Ancy Como bronzer Então eu pego esse pincel grandão E passo nas regiões de bronze mesmo Como se fosse região de contorno Só que abrangendo uma área maior E com o tom um pouquinho mais claro Que o tom de contorno Depois disso eu venho com esse tom mais escuro da paleta E faço o contorno Com um pincel um pouquinho menor O pincel de contorno mesmo Ou um de blush Só pra abranger uma área menor De marrom escuro Faço no meu nariz também Um pouquinho de contorno E nas outras regiões Que é a bochecha Testa Queixa De blush eu vou usar esse da Vult Que é um coralzinho Mas eu passo bem pouquinho mesmo Só pra não ficar com a bochecha sem nada E gente Agora é a hora mais importante do tutorial Tá? É o iluminado Então eu primeiro usei esse iluminador da Dylos Que é o 2 Ele reflete um pouquinho de dourado E depois eu passei um pigmento de olhos Da quem disse Berenice Ele não é iluminador Ele é um pigmento mesmo Pra pôr no olho Mas eu acho ele muito bonito Ele dá um efeito maravilhoso na pele Então eu dou umas batidinhas com o pincel E depois eu esfumo Isso que deu todo o charme na maquiagem Esse que foi o iluminador que aparece mesmo assim Sabe? Mas ele é um pouco exagerado Então se você não gosta muito de iluminador Aí não passa aí De batom eu vou usar esses dois da Diva Amor Um que é um pouquinho mais escuro E eu vou usar um mais clarinho depois por cima Só no centro assim Pra clarear um pouquinho E é isso gente A maquiagem tá pronta Gente, então o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Assim como eu gostei muito de fazer essa maquiagem Eu ultimamente tô muito nessa vibe De coisa bem iluminada Sem muito preto e tal E eu gosto muito Eu acho que tem muita cara das gringas Uma pele perfeita E nada praticamente nos olhos Só coloca uns cílios maravilhosos Que é exatamente isso que eu fiz Então é isso Se vocês gostaram do vídeo Deixa um joinha Não se esquece de se inscrever no canal E de me seguir nas redes sociais Tá bom? Um beijo Tchau, tchau